E depois da Berrine tem Brasil Vague em Santo Amaro, com uma promoção pra você comprar o seu zero quilômetro, o seu semi-novo aqui, que é brincadeira. Vamos começar com os semi-novos? Vamos começar com o semi-novo. Quanto de entrada, Ivo? A partir de R$ 1,00 de entrada, você compra o veículo aqui na Brasil Vague. Maravilha. Vamos dar uma ideia de preço desse Go Special. É o Go Special 2001-2002. Estamos vendendo esse veículo no final de semana com IPVA grátis a R$ 13.500, né? Você gostou do preço. Agora uma ideia de um carro, esse Voyage GL 95, você vai dar R$ 1,00 de entrada e o restante em 48 parcelas de quanto, Ivo? Esse tem um plano imperdível. R$ 396,00. Só não compra se não quiser. 48 parcelas de R$ 396,00 com R$ 1,00 de entrada. Você tá louco, hein, Ivo? Vai vender isso aqui, eu acredito. Agora vamos falar de zero quilômetro. Vamos falar desse Go Go Special, né? Tem um Go Special zero quilômetro a álcool. Inclusive esse também com IPVA grátis. Taxa de juros a partir de R$ 0,49. Olha que moleza. R$ 15.290,00 e a pronta entrega. A partir de R$ 15.290,00 com uma taxa de 0,49, é imperdível. Agora atenção taxista, sem essa de carro velho. Tem muita gente que não pega o seu táxi aí, porque o carro tá velho. Já que eu tô pagando, o cara é num carro confortável. Dê uma olhadinha nesse Santana. Esse tem inclusive um preço imperdível. Ele é zero quilômetro, né? Com as isenções R$ 22,00 e R$ 300,00. Banco de couro grátis nesse final de semana. Por exemplo, de segunda a sexta, às 8h às 19h, sábado e domingo, às 9h às 18h, Avenida Adolfo Pinheiro, 1937. E a localização, tô perto de onde aqui? Você tá aqui ao lado do Fórum de Santo Amaro, próxima estátua do Borba Gato. E aqui em Brasil, vai ganhar o maior estoque do Brasil. 5-5-2-2-2-1-2-1. Vem!